Imagine que você pode ter um cheiro muito parecido com o Reflection Man de Amoage, só que não precisa pagar R$ 2.000, R$ 2.200, R$ 2.500. Por R$ 154, tem uma fragrância nacional muito parecida com esse mega sucesso da perfumaria de nicho. Eu vou te mostrar. Bom, antes eu me apresento, sou o Júnior Barreiros, maior referência em perfumaria do Brasil. Pode me seguir no YouTube, no TikTok, no Instagram, eu falo sobre perfumes todos os dias aqui pra vocês, tá bom? A Amoage Reflection Man, fragrância lançada em 2006, reúne condições florais, um floral branco, com jasmin, com raiz de horriz, com a flor de laranjeira presente, uma base amadeirada com sândalo, levemente cremosa, levemente adocicada. É uma fragrância compartilhável, mas eu gosto muito mais de utilizar do que de sentir nas mulheres. Perfume que eu tenho na coleção, só que custa caro pra caramba, tá? A versão nacional barata, que lembra muito ele, é o Vince, da empresa Tera Cosméticos. Frasco de 100ml custa R$154,00 e alguma coisinha, tá? Uma fragrância mega parecida com a Amoage Reflection Man, só que custando bem menos, fixando muito bem, projetando muito bem, tem grande qualidade de ingredientes, matérias-primas e olfativamente falando, cara, as pessoas não vão saber que você tá usando um perfume baratinho. Todo mundo vai achar que você tá usando uma fragrância de R$2.000, R$2.200, tá bom? Tá presente no site oficial da Tera Cosméticos. Eu espero que você tenha gostado da dica de hoje, compartilha com o Geraldo e me segue pra mais dicas.